Meu Senhor, ouve a oração da Tua serva Com a alma embriagada de amargura Vem fazer um voto em Teu altar Ó meu Pai, vem e me atende nesta hora Falei do meu desgosto até agora Estou atribulado em meu Espírito Ah, o meu Senhor lembrou de mim Quando eu chorei de aflição E Ele pra consolo de minha alma Respondeu minha oração Ah, o meu Senhor lembrou de mim Das minhas entranhas vai nascer A bênção que Ele preparou pra mim Pra alegrar o meu viver Meu Senhor, ouve a oração da Tua serva Com a alma embriagada de amargura Vem fazer um voto em Teu altar Ó meu Pai Vem e me atende nesta hora Falei do meu desgosto até agora Estou atribulado em meu Espírito Ah, o meu Senhor lembrou de mim Quando eu chorei de aflição Quando eu chorei de aflição E Ele pra consolo de minha alma Respondeu minha oração Ah, o meu Senhor lembrou de mim Das minhas entranhas vai nascer A bênção que Ele preparou pra mim Pra alegrar o meu viver Ah, o meu Senhor lembrou de mim Quando eu chorei de aflição Quando eu chorei de aflição E Ele pra consolo de minha alma Respondeu minha oração Ah, o meu Senhor lembrou de mim Das minhas entranhas vai nascer A bênção que Ele preparou pra mim Pra alegrar o meu viver Semeroso A bênção que Ele preparou pra mim A bênção que Ele preparou para mim A bênção e Ele vai para mim A bênção que Ele precisava para mim A bênção que Ele vai para mim